Olá, Festival Ode Inovação aqui no Teatro Cetipe. Eu estou aqui com o Igor Puga, ele é do Santander. A gente vai conversar um pouco sobre inovação na ótica da publicidade. Igor, como é que é isso lá dentro do Santander quando a companhia busca comunicar valor de marca e vai atrás da publicidade e quer inovar? Para onde estão os olhos do Santander nessa questão de inovação e comunicar valor de marca hoje no mercado? No mercado bancário, inovação é uma palavra que transcende um pouco as coisas de marketing, de publicidade, de imagem, porque é meio que necessário. As pessoas passaram muitas décadas num modelo de banco quase que comoditizado. Banco era a antítese da inovação, ou seja, não tem nada mais antigo, mais velho do que dinheiro e as coisas aconteciam a pastas de tartaruga. Ou seja, não só no Santander, como no mercado como um todo. É uma coisa que transcende as marcas e é muito da categoria bancária. E eu acho que agora houve uma inversão bastante clara. Ou seja, talvez se você for pegar nos segmentos da indústria, os que mais inovaram num passado recente, a gente está falando do segmento do mercado financeiro, que é muito agressivo o volume de inovação que a gente tem que fazer. Algumas por obrigação, porque ficou muito tempo parado, mas outras acho que sim positivas, que tem a ver com a segurança das pessoas, delas se sentirem mais seguras. E lógico, delas terem mais facilidade de não precisarem se deslocarem a uma agência ou a um caixa eletrônico, ou seja, é o desejo de todo mundo. O interessante é que quem trabalha com marketing dentro de um banco, é que inovação é um processo quase que transversal. Dificilmente você consegue fazer uma campanha de banco que seja inovadora se você não tem a entrega de baixo. Então, eu acho que os orçamentos de marketing, de publicidade em banco são muito pouposos. Ou seja, você não tem barreira para ter uma celebridade, para usar uma nova linguagem, um novo recurso, mas isso não mexe mais no ponteiro. Ou seja, no fundo, você tem um trabalho meio que a quatro mãos com as áreas de tecnologia e de negócios, para que de fato a gente comunique coisas que são efetivamente inovadoras. Ou seja, acho que tem algumas categorias do mercado anunciante, você vai para a indústria, refrigerante, que assim, a inovação está na comunicação. A inovação está em como você conta as coisas, porque dificilmente você vai mexer na fórmula de uma lata, ou de um líquido, ou de um alimento, é mais difícil o processo. Em banco é o contrário, o anseio tem que vir de dentro. É quase que uma comunicação de dentro para fora. A verdade vem do serviço que eu presto. Empresas de serviço são muito assim. Propaganda e o serviço em si se misturam. As pessoas não sabem exatamente o que é marketing e o que não é. Então, o que é um anúncio em uma tela do celular e o que é o aplicativo que você está usando? Ou seja, é muito fluido. Você não tem materialização. Ou seja, é diferente da indústria automobilística, que assim, puta, esse carro é inovador e a campanha não necessariamente, porque você tem um tangível. Em banco você não tem o tangível. O máximo que as pessoas têm é um cartão de crédito. E o serviço não está em volta daquele plástico. O serviço está na experiência. Então, é uma vida um pouco diferente. Ou seja, trabalhar com marketing e comunicação em banco exige que você tenha um pouco mais de trânsito com TI, que você conheça um pouco mais de tecnologia e que você viva muito a realidade do varejo e do consumidor, porque a gente tem que mexer no produto em si mais que necessariamente nas campanhas. Então, é um desafio particular, acho que é um desafio tal qual nas indústrias de telecomunicação. Ou seja, no operador é parecido, mas muda um pouco a natureza das coisas. Ou seja, não tem um modelo de compensação. Não tem nada pior do que fazer uma campanha que é inovadora de um produto que não é. E eu acho que no setor de serviços isso fica mais evidente para o consumidor. O consumidor percebe essas fragilidades. Então, é um trabalho um pouco diferente. Eu não me sinto muito como publicitário, eu me sinto meio como um articulador para tentar juntar essas pontas de todos os lados. Esse é o meu trabalho. Nessa articulação você denota e percebe que novos canais hoje, como redes sociais, enfim, canais digitais, ajudam a você nessa comunicação, nessa entrega de valor de um produto como o banco? Sim, ajudam super. Na verdade, sim, eles são quase que necessários, é compulsório. Ou seja, dificilmente hoje, é um absurdo, a gente fica implicando que as pessoas sejam cada vez mais digitais, façam suas transações financeiras via canais digitais, e aí é óbvio que eu tenho que usar os canais digitais para ter relacionamento com elas, ou seja, é meio que obrigatório. E nos dois lados, ou seja, é uma excelente oportunidade, porque quando a gente faz um bom uso de redes sociais e de saque, a gente aproxima mais as pessoas, proativamente, mas a gente também tem que ter um processo reativo bem estruturado. Então, assim, as pessoas não estão dispostas a telefonarem no 0800, a falarem num saque, a mandarem um e-mail, elas querem coisas mais ágeis, e é lógico que redes sociais é um ambiente muito mais eficiente, porque é um diálogo aberto, ou seja, você tem a pressão não só da sua eventual insatisfação, da sua eventual dúvida ou pedido, ela vem endossada por inúmeras pessoas que estão assistindo aquele diálogo. Então, é um exercício de humildade, eu acho que as empresas precisam aprender a conseguir dialogar com seus clientes e de luz acesa. A gente tem uma brincadeira na nossa verdadeira, que assim, o mundo, acho que a grande mudança de inovação é que as coisas acontecem de luz acesa. E de luz acesa é diferente, de luz acesa as pessoas não fazem tudo o que elas fazem a portas fechadas e de luz apagada. Então, eu acho que redes sociais ajudam mais não só necessariamente no efeito que ela tem para o consumidor e para a própria empresa, mas na construção de um novo tipo de caráter. Ou seja, há um paradigma ético e de caráter do comportamento corporativo das empresas que foi muito impulsionado pela existência das redes sociais. Então, a gente tem que aprender a trabalhar e tem que lidar com isso com naturalidade. Mas é um desafio profundo, principalmente quando você tem uma empresa de escala. Ou seja, a gente tem milhões e milhões de clientes. Então, é diferente de eventualmente lidar com redes sociais quando você tem uma empresa local ou regional, porque as coisas todas têm múltiplos muito grandes para você conseguir ter uma boa gestão. Mas acho que sim, acho que estamos aprendendo. Uma empresa que se dispõe a gerir o dinheiro de milhões de pessoas deveria ser capaz de gerir os seus diálogos em redes sociais. Então, vejo com bons olhos isso. Perfeito, concordo plenamente. É isso. Para finalizar, você gostaria de notar um pouco a importância do Santander estar aqui num festival de inovação inédito, três dias aqui debatendo esse tema. Acho que o network é tão importante quanto inovar. Ele faz parte desse ecossistema. Comenta um pouco isso. Putz, eu tenho uma visão de inovação, falando em nome do Santander, que é uma visão que tem muito a ver com diversidade. Ou seja, a gente tem uma bandeira lá no banco que, putz, mas a gente não é a favor de diversidade porque as pessoas precisam cumprir cotas ou porque a gente tem algum problema de gênero com mulheres ou com qualquer tipo de minoria e tal. A questão de diversidade é uma questão totalmente atrelada à eficiência e inovação. Então, a gente tem uma cultura lá que eu acho muito rica e eu acho que esse festival tem muito a ver com isso. Porque assim, quanto mais diverso for o grupo de pessoas que estiver tomando uma decisão, maior a chance dessa decisão ser acertada. Então, assim, putz, se a gente tiver mais mulher, mais jovem, mais gente de religião diferente, credo, cultura, classe social, numa mesa tomando decisão, a chance dessa decisão ser mais inteligente e funcionar para um grupo maior de pessoas é muito maior. Então, não é uma coisa assistencialista, não é uma coisa social, no sentido de ajudar os outros. Diversidade é geração de riqueza, ou seja, esperto empresário ou empreendedor que consegue compreender isso. Então, essa ideia se fortalece num festival desse onde você ouve a diversidade de pessoas que vivem em realidades diferentes, de portas diferentes, histórias diferentes. Eu acredito muito nisso, ou seja, acho que o grande motor de inovação é esse. Não é à toa que, putz, talvez a coisa mais emblemática que exista no Vale do Silício e nos ícones das empresas de inovação, seja exatamente você chegar lá e falar, puta, meu, aqui tem japonês e indiano, gente mais velha, mais nova, gente que estudou, gente que não estudou. E eu acho que a gente deveria cada vez buscar mais isso, não só do ponto de vista empreendedor, mas do ponto de vista de sociedade, que a gente vai ser um mundo melhor se a gente conseguir lidar com essas diferenças de um jeito inteligente. Perfeito, Igor. Excelente, cara. Muito obrigado pela sua participação aqui. É isso aí, Festival World Inovação. E aí Legenda Adriana Zanotto